A Polícia Militar de Maringá recebeu a informação que um veículo Montana estaria abandonado no contorno norte, próximo à Avenida Morangueira, em Maringá. Viaturas foram deslocadas até o local, quando encontraram cinco indivíduos, três menores adolescentes e dois maiores, próximo do carro, junto a um veículo táxi. A abordagem aconteceu. Ambos foram detidos e afirmaram que estavam ali apenas desatolando o carro. Ambos foram detidos pela polícia, afirmaram não saber da situação e, inclusive, buscas foram feitas nesta chácara na saída para Storga, aqui na cidade de Maringá. O tenente Cláudio Rocha, do 4º Batalhão, comenta sobre a situação. A informação primeira que chegou para a Polícia Militar através do telefone 190 seria de que alguns indivíduos seriam abandonados um veículo ali na marginal do contorno norte. E, após algum tempo, chegou uma informação também de disparos de arma de fogo aqui na região. E, quando as equipes se encontravam em patrulhamento, acabou avistando os indivíduos próximo ao veículo que havia sido abandonado, a Chevrolet Montana. E, ao realizarem a abordagem ali, acabou efetuando ali a detenção dos meios, tendo em vista que eles estavam tentando desatolar o veículo que adentrou ali a um local com grama nova. E eles não conseguiam retirar. Eles saíram do local e pediram o apoio de um táxi, pediram a corrida de um táxi para retornar lá ao local e tentar retirar o veículo daquele lugar. Foi constatado que esse veículo, essa picape, foi furtada na madrugada desta sexta-feira e existe, claro, a grande possibilidade de que esses mesmos envolvidos estejam envolvidos no furto, tendo em vista que todos eles já contam passagens por motivações diversas, desde tráfico de drogas até o porte ilegal de armas. A CIDADE NO BRASIL